Então é isso aí pessoal, é 3 horas e 5 minutos aqui na chácara ou no sítio da padroeira do seu Ângelo Francisco da Silva, que acabamos de falar com ele. Aqui o Ademir, filho dele, um dos filhos dele. E nós se perdemos, viu Ademir? Andamos acho que uns 15, 16 quilômetros. Era só 9. Nós fomos parar lá perto do seu Lauro, o alemão lá, o Idman. E chegamos naquele sítio da Mangueira, na Estrada da Amizade. Aí eles falaram, não, volta ali pelo morro que vocês vão sair lá, no seu Anjo do Maitá. E o que você tem pra falar então? Eu? É, sobre esse evento, sobre o próximo. Rapaz, eu estava muito legal, eu só fiquei chateado dessa situação de vocês. Não, 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 não. Mas foi legal, foi muito legal. Pena que vocês não aproveitaram a vista que tinha no lado de cá. Muito legal, nos pontos de muito bom, muito legal. É, mas é... Infelizmente aconteceu. E 16 tem a inauguração da gruta então? Se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida. Se Deus quiser. O rendimento desse evento aí, almoço 20 reais, café da manhã, que parecia uma janta, 10 reais. É, não quero saber com Deus, só quero dizer que é pra construir a gruta aqui atrás. Isso aqui já foi objeto ali atrás, da última caminhada, a quarta. E aqui nós estamos com nossos amigos aqui de Maringá, aqui o Renan, o João Luiz, a Neide, Neide. E não é pecado comer não, eu também vou comer daqui a pouco. E o... Mateus. Mateus, é. Falou agora há pouco em off, e eu esqueci. Mateus é dos santos evangelhos, né? E o Renan, o João Luiz e a Neide. E o Ademir, né? Já foi pra lá. Ó, vou dar um zoom aqui e pegar ela lá. Gente, eu vou comer, que eu tô com uma fome de sete leões. Vem, Adione, vem, encosta aqui com a gente. Aí, ó, de maravilha. Ó, aqui, ó. Porco no tacho. Porco no tacho. Ó. Adione, mostra. Olha, ó. Mandioquinha. Um repolho bem fatiado. E farofa. Farofa, pá. É isso aí, gente. Aí, Adione. Fui. Cara, foi um prazer. Ô, prazer é meu. Adione Gomes da Silva, oponga. Sociedade dos Poetas Jandaense. E Comblá, Confederação Brasileira de Letras e Artes. São Paulo.